E aí, gente, eu tô com um caso aqui de fungo e paroníquia. Essa paroníquia aqui, ela já deu uma acalmada, mas ela soltou toda aquela parte aqui, ó, da unha que tá meio escura. Eu vou precisar limpar ali, porque ela tá solta aqui nessa região, ó. E aí, vai infiltrar a água e vai proliferar fungo. E aqui nessa parte já tem fungo, então a gente não pode deixar. Vou só cortar um pouquinho da tua unha aqui, tá? Essa parte toda oca aqui, eu vou ter que cortar. Tu chegaste a ver, né, que ela tá um pouquinho mais pra baixo, né? Tchau. 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 Por aqui. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos limpar aqui também. Tu pode estar passando depois aqui um antifúngico, tá? Aqui que tu tava sentindo... Ah, tinha uma ponta ali mesmo. É verdade. Posso continuar? Uhum. Um. Um. Aqui é a pontinha. Uhum. Melhor? Fica um pouco dolorido, tá? Um. 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 Tudo bem? Só passar uma broca na água, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha como ficou lá dentro, foi tudo acometido. Pode ter até sido pelo mesmo fungo daqui da ponta, ter contaminado aqui embaixo. E foi toda essa lateral aqui. O dia que ficou te doendo esse dedo aqui, ficou muito inchado e avermelhado. Só nessa lateralzinha. Só aqui, né? Vamos pro outro, então? Tá aí, gente, nós estamos na segunda revisão dela e a unha já tá crescendo. Olha que impressionante, ela tá usando um medicamento antifúngico aqui, que ela teve uma infecção fúngica. E tá crescendo muito bem, muito melhor do que o esperado. Não me perguntem qual que é o medicamento que ela tá usando, porque não é um medicamento milagroso, tá, gente? Ela é uma paciente de 17 anos, que o fungo apareceu muito rapidamente, né? De uma hora pra outra, e aí ela veio e a gente fez o procedimento mais do que natural, que o resultado apareça rápido. Você que tem um fungo há 30 anos, por exemplo, não vai resolver tão rápido assim, né? Então, cada organismo é um. O organismo dela reage super bem e ela procurou logo o profissional, né? Pra resolver o problema dela. Então, tá aí. A unha dela tá vindo forte, bonita, e provavelmente ela vai ficar boa em 10 meses, talvez um ano, quando a raiz da unha dela já tome todo o formato da unha normal novamente. Mas tem que continuar passando, tá? Então, o acúmulo de umidade favorece a proliferação de fungos e bactérias.